Obrigado por me ajudar a carregar, Carly. Sem problemas, Crank. Carregar o Boost Road é legal. Olha isso, Sandy. Parabéns, Carly. Talvez um dia você seja forte como a Crank. Forte como eu? Eu duvido. Ah, é? Então, que tal isso aqui? É uma carga bem pesada, Carly. Ah, foi grande mesmo, Crank. Você consegue superar? Mas é claro que sim. Olha pra isso. Oh, vai com calma aí. Uau, como você vai ganhar dele, Carly? Isso não é nada. Que tal isso? Com licença, o que está acontecendo? Eu estou... E que tal isso? Ah, é? Ei, Carly, carrega-se agora. Uau, me tira daqui. Eu te ajudo, sai de... Eu estou bem. Eu não estou gostando disso. Ah, não. Boost Road. Foi mal aí. Isso era mesmo necessário? Não, não era. Mas foi incrível. Ah, chega de brincadeiras. Vamos trabalhar em equipe. Isso não é uma competição. Ah! Ah, não. O que a gente faz? Deixa comigo. Ops. Isso não está certo. Bom, eu acho que a disputa de guindaste se empatou. Não, para o... Ultra Thomas! Então é Rock'n'Roll Thomas. Quer dizer, Ultra Thomas. Se eu fosse o Supertrem, eu só faria o bem. Correndo sempre pra ajudar. Eu não vou mais parar. Uou! Opa! Se eu fosse o Supertrem, não tinha pra ninguém. Eu ia sempre me esconder, do nada parecer. Eu não enxergo nem você e nem eu. Se fosse um Supertrem, você faria o bem. Mas qualquer um pode ser herói, sem importar a quem. Seria forte, no meu transporte, ter Superpoderes, é superlegal. Como é bom ter Superpoder, mas nada é mais super do que ser você. Se eu fosse o Supertrem, eu só faria o bem. E se perder os seus poderes, eu vou seguir gostando de você. Bora lá, Thomas. As vacas não vão chegar sozinhas da Fazenda Macau. Vamos lá! Oh-oh! Espera! O que foi? Eu tô sem vapor. E também sem apito, porque acabou a água. Eu sou o Diesel. Eu não preciso de água. Você não me pega. Prontinho. Desculpa. Foi mal. Nós estamos com pressa. Eu não acredito. Eu tô com soluço. Oi, Thomas. Você viu um frango enorme passando por aqui? Não, só... Eu? É que eu bebi água muito rápido. E eu fiquei com um soluço. Muito forte. Não consigo fazer a entrega. Ah, é só soltar vapor, Kisara. Assim. Eu acho que deu certo. As vacas estão com soluço? Mas que engraçado. Ah, não. Levar um susto sempre acaba com soluço. Deu certo. Quem é movido a diesel nunca solu... Luça. Acho que a gente soluça. Se você não anda tão satisfeito, um novo destino será perfeito. Lugar o caminho, você não anda sozinho. Melhor se alegrar na viagem gargalhar. Como é bom sorrir e se divertir. É sim. Seja alegre, tudo vai acontecer de melhor pra você. Ria e leve a vida numa boa. Acredite, tudo vai ser bem melhor. Você vai sorrir? Não. O trilho do riso é real. Você vai precisar se soltar em você confiar. Sorrir agora vai ser dar. Nós vamos, vamos brincar. Vamos alegrar. Vamos lá, Tiseu. O que você diz? Uau! Que grande! Mas a gente consegue. Você tem certeza disso, Thomas? Nós sabemos o que fazer nos cruzamentos. Parar. Olhar e escutar. Oi, pessoal. Desculpe o atraso. Oi, Diesel. Tudo bem. Você carrega o trator. O quê? Esse tratorzinho? Até depois. Muito bem. Devagar e sempre. Diversão! Que tal um joguinho? Sinal verde, sinal vermelho. Sinal verde! Devagar e sempre. Obrigado, Cranky. Cuidado por onde anda, hein? Thomas, escuta! Mia, olha! Sinal vermelho! Patinhos, vocês não sabem que é perigoso brincar na linha do trem? Saiam daí! Sinal verde! Sinal verde! Adoro esse jogo! Oi, Patos! Sinal vermelho! Sinal verde! Não! Diesel! Sinal vermelho! Até parece! Dizel, tá tudo bem? Bem demais! Dizel, você tem que tomar mais cuidado nos cruzamentos. Quando as cancelas estiverem pra baixo, você tem que parar. E nunca atravessar quando estiver vindo um trem. Sinal verde! Sinal verde! A partir de agora, só em segurança. Hã? Ah! Sinal vermelho! Parece que alguém deixou a porteira aberta e as vacas entraram nos trilhos. Muito ruim! BANCOS NOVOS Não é qualquer banco pra sentar sozinho. Este lugar aqui é como um trono. Então vem aqui testar, sentar e descansar. Prometo que vai ouvir um som pra descontrair. É a canção de Sodor. Sodor, vamos nessa! Sodor, vem o seu som Preste atenção e vai ouvir um som pra descontrair. É a canção da sua vida É alegre e divertida É a canção da sua vida Tão alegre e divertida Vejo que você teve uma vantagem no nosso último desafio. Queimada! Mas tem uma diferença na nossa Copa Sodor. Aqui na nossa Copa Sodor, ser rápido não é a única coisa necessária pra vencer. Vencer rápido também é importante! É por isso que nesse jogo você não deve ser atingido por essas bolas de praia. E vocês não estão mais em equipe. É cada motor por si. O motor que não for atingido por uma bola de praia e chegar ao topo da montanha primeiro, vence! É! É demais! É isso aí! Em suas marcas, preparar... Já! Já! Uau! Nossa, essa foi por pouco! Eu nem vi de onde essa bola veio. Parece que fui expulso da corrida. Cuidado com essas bolas de praia, pessoal! Thomas! Nia! Farona! Continuem! E Farona está fora do jogo! Não, não fui eu. Não fui atingida. Ah... Ah, você tem razão, eu tô fora. Só não gosto de perder. Mia, nós somos os dois últimos jogadores! E um de nós vai ganhar. Tudo que temos que fazer agora é chegar ao topo. E... Não ser atingido por uma bola de praia. Uau! Essa foi quase. Engraçado. Aquela bola de praia não tá quicando. Ih, não é colorido. É cinza, cinza. Cinza? Oh, não! É uma... Pedra! Thomas! Nia! Cuidado! A pedra! Uau! Tá todo mundo torcendo muito por nós. Tão falando que a gente arrebenta. Não acho que... Não! Thomas! A pedra! Cuidado! Você me salvou! Ah, acho que tô fora da competição. Thomas está fora. Mas o que é isso? Mia está desacelerando até parar. Não acredito no que eu tô vendo. Mia tá puxando Thomas Morrocima! Inédito na Copa Sodor! Valeu, Mia! Eu sabia que você ia desviar daquela pedra. Você é muito rápida, Mia! E você ainda ganhou carregando essa chaminé. Como saber se a Mia usou seu cérebro nessa competição? Porque ela entrou de cabeça! Mia, você mostrou todos os elementos do que é preciso pra vencer a Copa Sodor. Velocidade, segurança, trabalho em equipe, consciência e amizade. Obrigada! Mas eu só consegui fazer isso graças aos meus melhores amigos. Acho que todos deveriam ganhar um pedaço do prêmio. Nosso próximo jogo da Copa Sodor é... Cabo de Guerra! O objetivo é puxar este sino para o lado dos trilhos. Este evento testa o trabalho em equipe. Ser um bom companheiro de equipe significa se comunicar. Mesmo quando as coisas ficam difíceis, equipes que trabalham juntas vencem juntas. Eu escolho o sino! E quanto a mim, a gente deu um show na Corrida dos Ovos. Não podemos desfazer este time dos sonhos agora. Nossos jogadores nesta rodada são Thomas e Farona, Dizel e Frederico, Nia e Kenji e Percy e Jif. Infelizmente, Kana e Riff perderam seus ovos durante a última corrida e não podem continuar nos jogos. Kana, você gostaria de ajudar com as classificações e a apresentação? Isso só é elétrico! Os primeiros são Farcide contra Nia e Kenji! Djeng, djeng, djeng! Toque um djeng, djeng! Toque um djeng, djeng! Depois do sino, puxem! Vamos tocar a campainha até a linha de chegada, companheiro de equipe! Dê um empate! Próximo! Thomas e Farona contra Dizel e Frederico! Então, Frederico, sem ressentimentos quando eu estraçalhar nesta competição, certo? Isso se eu não ganhar primeiro, não é, Farona? Faça o que eu digo, está bem? Minha equipe, minhas regras! Mas achei que fôssemos um time! Sim, somos a minha equipe! E que vença o melhor time! É, a gente! É, a gente! Já! Vai, puxa! Você consegue! Vai! Dizel, desacopla! Eu faço sozinho! Mas somos uma equipe! Tá bom! Aconteceu alguma coisa? Temos que salvar esse sino! Temos que salvar esse sino! Eu posso consertar isso! Há todo vapor! Agora, todos na linha! Ei, pessoal! Agarrem a rede! Ei, Frederico! Frederico! Precisamos de você no time! Ah, eu perdi a minha paciência! Eu também perco a calma! Mas agora, você tem a chance de acertar! Um pouco para a esquerda! Você sabe o que eles dizem! Tudo termina bem quando soa bem! Isso exigiu um verdadeiro trabalho em equipe! Nia! Foi uma bela maneira de juntar a gente! Agora, eu não sei direito quem foi que ganhou! Não tenho certeza de quem ganhou! Mas sei quem perdeu! Eu não deveria ter agido dessa maneira! E por causa disso, nós devemos perder! Se estiver tudo bem, Diesel! Um bom time vence junto! Mas um grande time perde junto! Eu tenho orgulho de estar na sua equipe, Frederico! Nenhum vencedor nesta rodada! Mas as equipes restantes têm mais duas oportunidades de vencer... nos Jogos da Copa Sotô! Uau! 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 Quase! Uau! Uau! Pronto! Oi, Sandy! Oi! Sandy! Ah, oi, Carly! Tá tudo bem? Por que é que tem tanta coisa aqui? São coisas muito, muito importantes! Se você não está usando, pode levar para a Weavey e deixar alguém reutilizar ou reciclar. Ah! Boa ideia! Quer saber? Vamos levar para a usina de reciclagem agora! Muito bem! Tudo pronto para separar e reciclar! Tchau, bicicleta! Tomara que alguém te encontre e te ame! Essas rodas de bicicleta seriam ótimas juntas de motor! Adeus, velho monitor de computador! Ei! Eu posso usar isso para aplicar graxa! Foi uma ótima ideia se livrar de tanta coisa! Adeus, geladeira! Isso ainda é útil! E adeus, sapato! Fique com os outros! O quê? Cadê os outros? Ah! Bom, eu não vou jogar fora, não! Eu acho que eu vou reutilizar tudo! Você vai mesmo? Ou tudo vai acabar espalhado por aí de novo? Não se você me ajudar! Porque você é muito boa para organizar! Tá bom! É! Só mais um e... Tcharam! Ficou ótimo! Obrigada, Carly! E olha, eu fiz isso para você! Você reutilizou aquela bota velha! E criou uma coisa linda! Que eu posso colocar bem aqui! Carly, não! Não! Sandy? Talvez eu possa reutilizar a sua ajuda! Pessoal? Eu tava com medo Que o dia não fosse legal Não dá pra festejar Meus amigos comigo Agora eu quero celebrar Vocês vão concordar O melhor jeito de celebrar é Com amigos você, você e eu Ei, ei, falem Agora vamos comemorar Esse é o meu som Vamos cantar E como é bom Ter amigos sim Vamos nos mexer Dançar assim Nós vamos celebrar Você é querida A nossa parceria É grande pra ajudar Ei, ei, falem Agora vamos comemorar Esse é o meu som Vamos cantar E como é bom Ter amigos sim Vamos nos mexer Dançar assim É o que vamos ver O último a entregar a carga Pro ife é um prego De trilho quebrado Ah, esse eu quero ver Vamos lá Piuí, piuí Muito prazer Tenho uma entrega pra fazer Subo aqui Desço ali Eu vou assim Levando essa carga Até o fim Piuí, piuí Piuí, piuí Muito prazer Não adianta acelerar Porque eu vou passar você Piuí, piuí Piuí, piuí Muito prazer Tem uma entrega pra fazer Piuí, piuí Muito prazer A gente empurra você Direto para o porto E tome cuidado Queremos fazer surpresa Por ser Topham Quando ele voltar Deixa comigo Eu tomo muito cuidado Ah, confete não O que foi, Diesel? Eu achava que todos gostavam de confete Todo mundo adora confete Mas não as entradas de ar Thomas, eu falei pra tomar cuidado Mas eu tomei cuidado Então toma mais Toma muito mais cuidado Ops Falta esse E lembre-se Uou Ei Pra onde foi o vagão de confete? Ali Atrás dele Cuidado Senão o confete explode de novo Espera A sete tá certa É bom tomar cuidado Eu tomo cuidado Ah, não Uou Por que não está explodindo? Chega Isso já é ridículo Vem por aqui Isso não parece cuidadoso Uou Olá Seja bem-vindo, Sir Topham E surpresa Deixa comigo Eu vou tentar Dia corrido Tô indo Tchau Ah, não O que aconteceu com o confete? Eu não entendo Antes só precisou de Não fala nada Todo mundo ama confete Fala sério Verdade Tem tantas curvas por lá Como vamos manter essa carga frágil segura? Bom Nós vamos ter que juntar as nossas cabeças e pensar em algo novo Eu sei que eu e você Temos um plano B E Ou C Ou D Somos você e eu A entrega nós vamos fazer Eu tive uma ideia Açúcar e farinha é a nossa base Põe bem perto Um pouquinho de açúcar Ovo, leite e manteiga No lugar certo Para não cair ovo na minha cara Eu sei que eu e você Temos um plano B Ou C Ou D Somos você e eu A entrega nós vamos fazer Eu sei que eu e você Temos um plano B Ou C Ou D Somos você e eu A entrega Faremos Valeu Eu consegui Consegui entrar na mina E tudo por causa do sino da sorte do Percy Eu estou com muita sorte Porque eu levo esse sino comigo Não tenho medo Porque eu sou forte Não vai quebrar ou cair O meu sininho é especial Ele é muito legal Ele é muito legal Eu estou com muita sorte Porque eu levo esse sino comigo Cáferas e montos Caminho quebrado É muita ousadia O sino da sorte Tem um dono de salvar Toda hora e todo dia Eu estou com muita sorte Porque eu levo esse sino Porque eu levo esse sino comigo Foi o Percy Quem me deu o sino Agora ele é meu amigo Eu vou cuidar É o que eu digo Pois com ele eu fugi do perigo Eu estou com muita sorte Porque eu levo esse sino Uh-oh 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 Caixas de correio fazem Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Caixas de correio fazem Bom, 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 bom Música em todo lugar Vento nos canos faz Pux, 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 pux Vento nos canos faz Pux, 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 pux Música em todo lugar O sino da cabine faz Din, din, din Din, din, din Din, din, din Ele me dá sorte ao te lintar Música em todo lugar Ouça e procure Você vai achar Vai achar Vai achar Ouça e procure Você vai achar Música em todo lugar Pronto, Young Ball Vou te mostrar o que os três corajosos fazem Mas já estou indo nessa Campanho até é bom na peça Vou seguindo na viagem Sempre com coragem Ser corajoso não é só ser veloz Nem fazer saltos de arrasar Seja correto e faça o bem Sempre em ir pra ajudar E ser destemido é bem legal Mas ser responsável é sensacional Ajudando todos sempre assim Sempre com coragem sim Com cautela acredite em mim Sempre com coragem sim O próximo jogo da Copa Sodor é Pega bandeira Cada equipe deve manter os olhos bem abertos Para o que tem ao redor Por quê? O vencedor desse desafio será a equipe que consiga encontrar mais bandeiras Encontrar coisas? Tá aí algo que eu sou ótimo O meu jogo favorito é Eu vejo com meus olhinhos As bandeiras serão escondidas pelos não corredores Vamos lá Eles nunca vão encontrar aqui em cima Sodor é uma ilha grande E essas bandeiras são bem pequenas Então fique de olhos abertos e não desista Vocês estão prontos? Com certeza Já Eu vejo com meus olhinhos algo preto e branco Eu vejo com meus olhinhos algo quadrado Uau Isso é fantástico Eu vejo com meus olhinhos A bandeira A todo vapor Eu que vi essa bandeira E aposto que você consegue identificar outro Quem é tão bom em encontrar bandeiras? Você, você, você Mas pode ser em qualquer lugar Exatamente Pode estar lá Não Ou lá Não Ou em qualquer lugar Que legal Eu vejo com meus olhinhos Algo muito lá no alto Eu queria nunca ter encontrado essa bandeira Você encontrou alguma bandeira? Ela está bem lá em cima Eu não vou conseguir Está muito alto É claro que você consegue É só tentar levar uma bobina de cada vez Uma bobina de cada vez? Faz as grandes tarefas parecerem bem menores Tente ir até aquela árvore Uau Você já está mais perto de conseguir essa bandeira Agora até a faca É só o jeitinho de se mover Ah, você entendeu Eu vejo Eu vejo Uma ovelha Agora eu vejo Um esquilo Eu vejo com meus olhinhos Uma coruja Eu consegui Eu peguei a bandeira E eu estou no topo da montanha do canhão Eu sabia que você ia conseguir Eu vejo com meus olhinhos Dois bons amigos Deu empate com três bandeiras cada Entre Thomas e Farona E Nia e Kenji Você foi um grande parceiro, Percy Mas parece que não ganhamos desta vez É Mas com a ajuda dos meus amigos Eu fiz algo enorme E eu chamo isso de Vitória Uhul Está chegando as folhas Caem vermelhas Vão ficando Onde quer que vá Pessoas cantando E o pão já está cheirando Iluminando a noite de outono E o vento vem chegando Os dias são assim Até o verão voltar No outono tem coisas pra lá Folhas pra tudo que é canto Esse é o encanto E as folhas caem, 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 caem Quando Junte as folhas e se chore Vamos alegrar No outono quanta coisa pra se amar Para amar essa estação Não precisa ter razão Porque as folhas Caem, 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 caem Oi, Thomas Você também tem uma lâmpada? Tenho É pro farol A sua é pra festa do porto de Brandon? É Eu tô muito ansioso Já que a gente vai pro mesmo lado Que tal uma corrida? Último a chegar na ponte levadice Uma lâmpada quebrada Diesel As lâmpadas são frágeis Não dá pra correr É melhor eu avisar ele Diesel, devagar Senão a lâmpada pode quebrar Boa tentativa, Thomas Você tá tentando me enganar Pra ganhar a corrida Eu não preciso te enganar Pra ganhar de você Ei, isso não é justo Licença, Thomas Bela corrida Foi um empate? Foi Te vejo na festa hoje Até mais Quem vai querer dançar? Eu quero, eu quero, eu quero Isso não é luz de festa É a lâmpada do farol Do farol? Então se essa lâmpada tá aqui Ah, não ficou muito bom A gente deve ter trocado as lâmpadas Ah, não Os navios precisam do farol E a gente vai ter que esperar até amanhã Se não dá pra trocar a lâmpada Então dá pra trocar o lugar da festa Isso assim é uma festa Tudo bem, Porsche? Tá ainda mais escuro aqui Você sabia? Eu sei, eu sei Os agentes secretos amam o escuro Agentes secretos amam o escuro Profistas eu procuro No escuro De noitinha Descobrindo Adivinhar No escuro Invisível É tudo imprevisível No escuro De noitinha Estranho É muito estranho Mas com um amigo Muda tudo Enfrentamos o perigo No escuro De noitinha Tantas coisas descobrimos No escuro Invisível É tudo imprevisível Agentes secretos amam o escuro Por pistas eu procuro Agentes secretos amam o escuro Agentes secretos amam o escuro Três, a dor do vapor Uau! Eu fiz um novo som Adorei Oi, ovelhinhas Ouçam isso Elas são sauditantes Uau! Oi, Nia Por favor, não assusta as borboletas Que lindas Ei, já ouviu meu novo som? Uau! É muito alto É legal Mas é alto Ah, não Foi alto demais, não foi? Bom, foi alto demais Para as borboletas Eu vou achar um lugar Onde eu possa fazer barulho Boa sorte Oh! Aqui é um bom lugar Gordon, escuta só o meu novo som Oi, Nia O que aconteceu? Desculpa se eu te acordei Eu tenho um novo som Mas ele é alto demais Para tocar em qualquer lugar Às vezes é legal fazer barulho Você precisa de um lugar Onde o barulho Não deixe ninguém bravo O Crank Boa ideia, Gordon Ah, o que você está fazendo aí, Nia? Isso Uau! Que barulhão Eu gostei Mandou bem, Boostrode É o Thomas Eu sabia que ele não me deixaria partir sem dizer adeus Você nos deu um presente Pra recordar Canção pra gente se lembrar Penso em você Ajudando os amigos Sempre Como fez quando ajudou os três Você nos deu um presente Pra recordar A gente nunca mais vai esquecer Não vou me esquecer Do seu rugido A gente vai lembrar disso Para sempre A sua bondade é real Um amigo para sempre Rápido pelos trilhos Você e o Thomas Perdidos na mina Eu vou me lembrar disso também O maior presente do qual nos lembraremos é você O maior presente do qual nos lembraremos é você Ah, verdade Tem tantas curvas por lá Como vamos manter essa carga frágil segura? Bom, nós vamos ter que juntar as nossas cabeças e pensar em algo novo Eu sei que eu e você Temos um plano B É Ou C Ou D Somos você e eu A entrega nós vamos fazer Eu tive uma ideia Açúcar e farinha é a nossa base Põe bem perto Um pouquinho de açúcar Ovo, leite e manteiga No lugar certo Para não cair ovo na minha cara Eu sei que eu e você Temos um plano B Ou C Ou D Somos você e eu A entrega nós vamos fazer Eu sei que eu e você Temos um plano B Ou C Ou C Ou D Somos você e eu A entrega faremos valeu Quer saber? Tá tudo bem É mesmo? É Eu cometi um erro Mas essa é a minha chance de me redimir Como tem que ser um trem número um Não pensei que ser um número um seria difícil assim Agora eu sei Forte pra carga pesada Acelerar com tudo Mais sábado do que os outros três Minha pintura é brilhante também Sendo um líder pra fazer a entrega Isso é o que eu acho que o número um tem que fazer Mas ser o número um não é tão fácil assim Você tem que estar Pronto pra ajudar Nos outros sempre pensar Sabendo quando se desculpar Honesto, gentil e legal Agora eu vim Um lado brilhante em mim Amigo de todos O trem número um tem que ser Nós todos erramos Mas eu vou trabalhar Para sempre ser o trem número um Acho que não tem ninguém pra brincar comigo Eu quero uma aventura Um dia divertido A essa altura Foi perdido Quando está sozinho Só eu comigo e só Solitário e sozinho Ninguém pra se aventurar Ter alguém pra lamentar Eu sozinho Eu sozinho Ops, ai! Eu pensei que mais um zero Dava zero diversão E no fim o número sem graça É somente o número um Eu sozinho Eu sozinho Se eu puder imaginar Sozinha não vou estar Eu sozinho Com o que isso aconteceu? Pelos sete mares navegar Eu o trono vai enrar No buquete vai viajar Além da lua vai passar Eu sozinho Eu sozinho Se eu puder imaginar Sozinha não vou estar Eu sozinho Te peguei! Eu sozinho Eu sozinho Que ótimo! Eu sinto muito, Thomas! Foi culpa minha também A gente deveria ter devolvido pra ele Sino, assino Espero que você possa me ouvir Sino, assino Porque o preço não devolveu pra mim Te emprestar foi bom Eu sei Me arrependi Me chateei Porque o preço não devolveu pra mim Quando eu emprestar Tem que devolver Não demore muito Porque senão vai ter Eu sinto falta Do meu sino brilhante O que fazer? Tem que devolver Mas emprestar é coisa certa a fazer Os meus amigos Brincam e agitam Eu sei que em mim Eles acreditam Se alguém me empresta Um brinquedo Devolvo logo E muito cedo Eu juro que devolvo logo Sino, assino Espero que você possa me ouvir Sino, assino Porque o preço não devolveu pra mim Tudo bem, Percy? Todo mundo tem um medinho Mas alguns tem um medinho a mais Se a luz apagar E no escuro eu ficar Com pandas e tubarões Vou sonhar Você tem medo de panda? Eles são ursos, Nia Ursos panda É, mas eles estão mais pra guaxinins Os guaxinins são tão fofos Tá bom, deixa pra lá Eu gosto de pandas agora Todo mundo tem um medinho Até mesmo quem diz que não tem Mas eu, por exemplo, tenho medo de montanha russa Elas me assustam pra valer A montanha russa é como panda E quanto mais se aprende, menos medo se tem Todos nós temos um medinho em comum De robôs Fantasmas Porcigos Aspiradores de pó É Todos nós temos um medinho em comum Pode divagar A coragem vai aumentar Em frente, seu medinho Sem nenhuma lágrima E só pra esclarecer Nós somos seus amigos Pode crer É isso! Vamos cantar uma canção de Ninar pra elas dormirem Vale a pena tentar Vem dormir, piuí, piuí Em paz vai se sentir Tomas Promessa Vem dormir, piuí, piuí Descanse às rodas, vá dormir Acho que deu certo, Tomas Vem dormir, piuí, piuí Sem vapor, vem devagar Feche os olhos, vá sonhar Continua cantando, Tomas Amanhã ao acordar com o sol Vai brincar e vai correr Mais até lá O que fazer? Desacelerar E descansar Vem dormir, piuí, piuí A noite é bem-vinda Vem dormir, piuí, piuí Nessa noite que está linda Tomas, você está bem? Eu não sei dizer Eu queria responder Mas não adianta eu insistir Você é o Tomas, não vai desistir Pode apostar, vou em frente Mas sozinha não vou conseguir Dois é melhor que um E juntos vamos conseguir Entendo você E temos muito a fazer Eu quero muito ajudar Mas primeiro tem uma roda pra achar Já sei o que fazer Minha roda é só pegar Vai ser o jeito pra carga entregar Trabalhando em equipe E juntos vamos conseguir Sua roda eu vou trazer Mas o que você vai fazer? Eu estou com você Eu estou com você Em ferro e aço A força eu faço Nunca desistir Juntos conseguir Porque a união é que faz nossa força União é que faz a nossa força Uau, ela é veloz Eu ainda ganho dela numa corrida em Sodor A Kana disse que eu posso fazer as regras Verdade Verdade Tá legal Uma volta em Sodor E quem chegar primeiro no Percy ganha Pronta quando vocês tiverem Regra 1 Começaremos quando o Percy falar já Então quando começamos, Percy Quando eu falar já? Ele falou já Eu deixo de fazer as regras Senão o desafio fica fácil Te deixo na minha roxinha Ah, não O que foi, Diesel? O que foi é que você está ganhando Até agora Boa tentativa Regra nova Você vai pelo caminho mais longo Não tem problema Ai, há quanto tempo? Regra nova Só pode usar um lado das rodas Esse lado ou esse? Regra nova Você tem que ir de ré Diesel, eu sou mais veloz do que você Mas você é mais forte do que eu E se a gente chegar junto e ficar no empate? Regra nova Quem chegar em segundo, ganha! Tá bom Mais forte, mais pesado E mais difícil de frear Você tá bem? Tô Mas Da próxima vez será um desafio de força Tá bom Mas eu vou fazer as regras Vamos trilhar! Espera Minha roda tá solta É? Muito solta Não rachou? Ajustei Sem folga Não tem problema Vamos, pessoal É longe aterrar, Rick Eu não quero fazer isso Pense em outra coisa Thomas, eu acho que o meu eixo tá quebrado Eixo quebrado? Isso não é bom, hein? É... Mas os eixos estão bons Tá, olha A minha caldeira tá vazando, hein? Vagões não tem caldeira Verdade Mas acho que o meu assoalho tá bem apertado Isso não é problema Já chega de atrasos Tá na hora de ir Ah, catapimbas Ah, Thomas Seu engate tá soltando Não Já foi checado e aprovado Mas dessa vez é de verdade Ah, essa não Ah, é tudo culpa minha É, eu tô culpando você mesmo Ah, ah 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 Ufa Eu achei que tavam fingindo que meu engate tava quebrado Seu engate quebrou? Ah, isso não é bom Mas vamos consertar Em você eu acredito, Sandy Falei pra você não fingir que tava quebrado Mas você fingiu que a sua roda tava quebrada antes É Mas você fingiu que tinha uma caldeira vazando Mas vagões não tem nem caldeira Da próxima Vamos quieto pra Haric A corrida tá acirrada entre Mia e Diesel aqui na Copa Sondola Mia está se aproximando da linha de chegada Ah 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 Eu ganhei Mas a Mia salvou os patos Não é justo Não tinha nenhum pato pra eu salvar nos meus trilhos Então eu que ganhei a corrida Minha nossa Parece que todos estão prontos para a Copa Sodor Isso Locomotivas do mundo todo estão vindo pra corrida Estou procurando locomotivas para ajudar as equipes a treinar Se alguém estiver interessado A Copa Sodor é sobre trabalho de equipe Trabalhar junto e experimentar coisas novas Nesses jogos vocês poderão mudar de parceiros Legal Começando com Thomas e Farona Começando com Thomas e Farona Nia e Kenji Diesel e Frederico Ah Aí está você, Diesel Temos Kana e Riff E por fim Percy e Jiff São quatro provas para testar suas habilidades Começando com A Corrida dos Ovos As equipes cruzarão as colinas da Montanha Azul Para chegar à Fazenda dos Makol Vocês precisam ser rápidos pra vencer A equipe que chegar por último Ou com os ovos quebrados Será eliminada dos jogos Em suas marcas Preparar Já Uhul É legal Tomara que a Kana e a Riff Diminuam a velocidade Eu odiaria se eles perdessem os ovos Os ovos Kana Eu não consigo olhar Ah não Ah não Se acelerarmos Podemos sair dos trilhos Ah, eu tive uma ideia Vamos desacelerar Thomas Use o vapor Para manter os ovos no ar Você consegue, Diesel Foi um pouso Porso perfeito Ah, 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 ah 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 Ah, ah Cadê os seus ovos, Kana Ah, ah Ah, ah Cadê os ovos Eles voaram Eu não consegui nem olhar Para ficar em primeiro lugar Você deve chegar primeiro Com toda a sua carga Oh, ah, ah Ah, ah, ah Kana, Riff Já que não completaram a entrega Vocês não vão poder participar Da próxima rodada Tá tudo bem, Kana Fizemos uma grande corrida juntas Ah, ah Cuidado Segundo lugar Thomas e Barona Todos os ovos contabilizados Mas que beleza Thomas, Barona Vocês terminaram a prova Em primeiro lugar Primeiro lugar? Nós ganhamos Legal Conseguimos Obrigada por pegar os meus ovos, Percy Eu devia ter sido mais cuidadosa Eu? Fico feliz em ajudar mais Foi a Nia que teve esse plano maravilhoso E se certificou de que eles não quebrassem Nia, você não precisava fazer isso Você estava bem atrás de mim Você podia ter vencido Bom, eu gosto de ganhar Mas também gosto de cuidar dos meus amigos Lembre-se Vocês têm mais três chances de ganhar Enquanto nos preparamos pra Copa Sotor Bom, essa foi uma ótima introdução Oi, Gordon Tá tudo bem? Não Eu e o Thomas temos que fazer uma entrega no fim da mina Mas o meu farol está queimado Eu não posso acompanhá-lo sem farol Tudo bem Eu posso ajudar Fica perto de mim Eu ilumino o caminho Obrigado, Nia Mas tenha cuidado Esta mina pode ser muito perigosa Cuidado, Nia O vagão desgovernado O vagão desgovernado Gordon, é o seu vagão Meu vagão? Nós temos que alcançar ele Por aqui Olha ele ali Está chegando perto Vamos lá Eu esqueci como é linda a caverna de cristal Ela é incrível Oba Essa mina já é bem assustadora sem isso, Nia Muito obrigado Desculpa Foi só uma brincadeirinha Eu acho que o seu vagão está aqui O que foi isso? Um dos cristais Se acendeu Olha A caverna de cristal vai nos ajudar a achar o seu vagão Nós achamos o meu vagão O que estão fazendo? Dançando, olha Eu quero tentar Eu acho que nós podemos fazer uma entrega dançando É isso aí Jeesel, espera aí Eu não entendo Por que isso é tão importante pra você? Aquela lata é velha e ferrujada à beça Não podemos entrar nessa Não é feita de ouro Preste muita atenção pra não falar groselha Porque ama aquela lata velha Eu sei que é bem esquecido Mas eu acho legal E o meu segredo vou contar E é bom acreditar Ela não vai te abraçar Mas ela vai me esperar A minha lata é te arrasar Pão, 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 pão Ela é bem desgastada Ela é bem sujinha Mas coitada Grudenta E é enferrujada Ela é tudo para mim E eu não vivo sem ela Ela é tudo para mim É isso aí Mas que saudade da minha lata Mas que saudade da minha lata Ah, não tem ninguém nos trilhos Sou eu Do jeitinho que eu gosto Mamãe Mamãe O quê? Mamãe Eu não sou sua mamãe Você tá buscando uma coisa com penas Que canta e... Mamãe Você não desiste, não é? Qual é o seu nome, amiguinho? Mamãe Tá bom Vou te chamar de... Wilson Olá, Wilson Eu sou o Diesel Agora nós somos amigos Próxima parada Porto de Brando Para encontrar a sua... Mamãe Eu não sou sua mamãe Eu tô mais pra... Irmão mais velho Mamãe Wilson Wilson Wilson, você tem que tomar mais cuidado Mamãe Não, eu tô mais pra... O tio super forte Fica tranquilo, Wilson Nós vamos achar a sua mamãe aqui Mamãe Oi, Diesel Parece que você pegou um passageiro Eu tô tentando achar a mãe dele Mamãe Ah Que bom que ele achou a mãe dele Eles crescem tão rápido É difícil vê-los deixando o ninho Você fez a coisa certa Ajudou ele a encontrar a mãe É, acho que sim É melhor eu buscar minha encomenda Mamãe Ele não deveria estar aqui Deveria estar na Lagoa dos Patos Tudo bem, patinho Eu te levo pra casa O trabalho de uma mãe nunca termina Você é fofinho E aí O trabalho de uma mãeілera Seg produce